Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Jimmy. Gente, hoje eu vou dar dicas de cultivo dessa linda flor aqui, ó, que é a flor xerbera. Olha que planta bonita. Mas antes eu vou dar uma... mostrar um pouquinho das outras flores que tem aqui. Eu estou na casa da minha irmã. Estou falando um pouco baixo que eu cheguei aqui de manhã. Gente, olha essa orquídea chocolate, como que está bonita. Ela fica pendurada ali em cima, olha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Ela está num vasinho, não dá para ver direito a flor. Agora deu para pegar. Está muito bonita. E agora de manhã fica esse cheiro, gente, de chocolate, de chá e baby. Deixa eu ver o que mais tem. Gente, olha, quem está começando a entrar em dormência é a achimênese. Depois de uma época ela começa a perder todas as folhas, os galhos, ela cai toda. Ela não morre não. Aí depois ela sobrevive. É, que coisinha legal também, interessante. Esse vidrinho que a minha irmã fez, olha, o trabalho. Para enfeitar, né? Ficou tipo uma luminária. Na verdade é uma luminária, né? Feita com um vidro. E tem as outras plantas que estão aqui, né? Olha essa daqui como... essa suculenta como que cresceu. Ela é bem legalzinha, olha. Mas vamos lá agora falar da gérbera, né, gente? É uma planta meio que rústica, né? Ela é assim de fácil cultivo. Ela tolera bem solos secos. Gosta de bastante luminosidade. Um solzinho direto. Mas, claro, não vamos deixar naquele sol tão escaldante, né? E ela encontra uma variação de cores, assim, bem legal também. É, bastante sortidas, né? Tem flores vermelha, branca. Às vezes dá um diferencial, assim, o fundo dela de uma cor. As pétalas com... Dá aquele contraste, né? E ela também dá uma espécie de um bulbo, de uma batatinha. E a gente pode, depois, com o tempo, dividir e fazer novas mudas. Então, é bem legal. E ela é bem florífera mesmo. Essa daqui, gente, tá parecendo um girassol, né? Ela faz lembrar também uma margarida, né? Só que ela tem um tamanho maior. Deixa eu colocar a minha mão pra fazer a comparação pra vocês verem. Olha o tamanhão dessas flores. Eu já tive bastante gérberas. E eu gostava de uma cor, assim, rosinha, um rosa pastel, que é muito legal. A vermelha também. Na verdade, todas, né? Eu sou daquele tipo que, quando eu tenho uma flor, eu gosto de fazer coleção, né? Então, no tempo que eu cultivava gérbera, eu sempre procurava comprar com cores diferentes, né? Pra estar fazendo uma coleção, pra ficar bem colorido. Eu gosto disso. Tem pessoas que já gostam de fazer um canteiro, assim, uma coisa só de uma coloração, né? Também fica legal. É... Sempre tá regando ela, não deixar ficar muito seco o substrato, né? E ela pode ser cultivada assim, olha. Tanto no vaso, que ela tá no vasinho. Essa aqui minha irmã ganhou. E como também nos canteiros, né? É... No jardim também fica muito bom. Bem legal. É uma planta de fácil cultivo, gente. Eu indico muito. É tolerante, né? Como eu já falei, ela aguenta vários climas. E muito florífera, né? Tô olhando ali, tem vários botãozinhos, olha. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Tá vendo, olha? Lá no meinho, vai nascendo uns botõezinhos. Aí é assim. E a durabilidade também é bastante das flores. Então ela fica bastante tempo florida. Então é uma dica pra quem gosta de ter um jardim, até mesmo no vaso, né? Pra enfeitar a casa. É legal tá comprando essa planta aqui, a gérpera. Eu não sei se tem outro nome popular, mal fiz a pesquisa, né? Mas como eu já cultivei ela, eu sei que ela é, assim, é bem fácil pra gente tá cuidando. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. E vamos cultivar a gérpera, que é bem legal. Um abraço e até a próxima. Um abraço e 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 um